Ela me perguntou se eu não gostei, eu vou responder É isso, realmente foi um erro teu Se pertene quem está perdido Deixa de pé que o amor é ilusão e sua abomino Enquanto tu chora em pratos, tu vai me encontrar somente sorrindo Inveja, jajaria e resia, mas sem sinto se manca A mansão dos meninos, sei que vale a casa branca As infetas se pede, a santinha até desanda A festa é pique do cabide, é só tirar a roupa e se o fã foi na casa Que foi pra forgar, nós somos mais sorgados O famoso rei dela, cachorro nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Se for pra forgar, nós somos mais sorgados O famoso rei dela, cachorro nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Ela me perguntou, se eu não gostava, responde, é isso Realmente sonho é teu, se perda ele quem está perdido Deixa de pé que o amor é ilusão e sua abomino Enquanto tu chora em plantos, tu vai me encontrar somente sorrindo Inveja, jarigresia, mas esse tu se manca A mansão dos meninos, sei que vale a casa branca As infetas se pede, a santinha até desanda A festa é pique do cabide, é só tirar a roupa e se o fã foi na casa Se for pra forgar, nós somos mais sorgados O famoso rei dela, cachorro nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Se for pra forgar, nós somos mais sorgados O famoso rei dela, cachorro nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Quero os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro www.detonafunksp.com